Desporta as mães do Rio de Janeiro, faça, feliz que ele faulhado, lindo janeiro. Desporta as mães do Rio de Janeiro, faça, feliz que ele faça. Desporta as mães do Rio de Janeiro, faça, feliz que ele faça. Desporta as mães do Rio de Janeiro, faça, feliz que ele faça. Desporta as mães do Rio de Janeiro, faça, feliz que ele faça. Desporta as mães do Rio de Janeiro, faça, feliz que ele faça. Desporta as mães do Rio de Janeiro, faça, feliz que ele faça. Desporta as mães do Rio de Janeiro, faça, feliz que ele faça. Desporta as mães do Rio de Janeiro, faça, feliz que ele faça. Desporta as mães do Rio de Janeiro, faça, feliz que ele faça. Desporta as mães do Rio de Janeiro, faça, feliz que ele faça. Desporta as mães do Rio de Janeiro, faça, feliz que ele faça. Tchau, tchau.